Esporte, clube e democrata Pantera, teu lema é a vitória Deus de ação, de glória, de raça e amor Pantera, teu lema é a vitória Deus de ação, de glória, de raça e amor És o orgulho do mal e do milhoso Tua camisa é a imagem do poder O teu passado reflete no presente O futuro que aderemos de vencer Ser gasto na derrota no vencer Não vai ser nada, iremos prosseguir O que importa é a nossa união Por termitos, a vitória há de vir Esporte, clube e democrata Teu nome exprime liberdade És esperança de tantos corações Maldimentos que te amam de verdade Democrata és o grito de um povo O nome alto, o julema é vencer Vamos Pantera, cada termos a beber Nós somos brasileiros, democrata até morrer Vamos Pantera, cada termos a beber Nós somos brasileiros, democrata até morrer Música 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 Música